De vez em quando eu ouço alguém perguntar ou comentar que gostaria de controlar melhor as emoções, de controlar a ansiedade, de controlar o estresse, de controlar a raiva. E quando a gente fala de controle, dá uma ideia de você lutar contra aquilo, de você talvez reprimir aquela emoção. E quando você faz isso, quando você ou luta contra ou reprime, vai ter uma repercussão pior. Ou vai explodir uma outra área emocional da sua vida, então você reprime a raiva, por exemplo, e aí você gera uma depressão. Ou então você reprime uma tristeza, uma culpa, um sentimento qualquer, um estresse, uma ansiedade, e aquilo vira depois uma doença física no seu corpo. Então a gente não quer controlar as emoções, a gente não precisa controlar, esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é você curar, dissolver, eliminar aquelas emoções negativas que estão fazendo mal para você. Então vamos supor uma pessoa que tenha muita raiva, que sinta a raiva de uma forma muito fácil, muito rápido. Ela se deixa tomar por sentimentos intensos de raiva em situações que acontecem no dia a dia. Se você pegar o histórico emocional dessa pessoa, vai ter situações do passado, você vai conseguir encontrar. Onde ela teve que armazenar a raiva, não pôde expressar a raiva, guardou aquilo para ela. E esse acúmulo dessa emoção de raiva vai fazer com que, em situações atuais, seja puxado esse gatilho. E pequenas situações vão puxar esse gatilho da emoção da raiva, e aí vai vir aquela explosão. E aí você tem que se lembrar, quais foram as situações que contribuíram para isso no meu passado? Que outras situações eu senti essa emoção? E aí quando você consegue encontrar, você pode ir em busca daquela emoção, trazer à tona para que ela seja curada. E aí você pode usar a técnica da EFT, você vai lembrar das situações, trocar nos meridianos. Se você não conhece a técnica ainda, tem aqui um link em algum lugar aqui dessa página, talvez nesse vídeo aqui embaixo na descrição dele, para você baixar o manual gratuito e aprender a se auto-aplicar. Então você vai curar essas emoções reprimidas que ficaram no seu passado. As lembranças trazem a emoção, e aí quando eu trajo você dissolve aquilo. E aí você vai desarmando aquele gatilho emocional que está ali pronto para explodir no seu interior. Mesma coisa a ansiedade. A ansiedade é um somatório de emoções que estão mal resolvidas. Podem ser diversas situações mal resolvidas do passado, podem ser diversas preocupações que você tem. Então à medida que você cura essas emoções, a ansiedade vai se dissolvendo, e aí você não precisa mais controlar aquela sensação, não precisa mais lutar contra aquilo. Então é uma sensação muito libertadora quando você aprende a fazer isso. Quando você ainda não curou, quando você não chegou no ponto ainda de não sentir mais aquilo, o que você pode fazer quando surge uma emoção negativa é você praticar a observação daquela emoção. É ganhar um estado de presença, um estado de observador daquela emoção, porque quanto mais você tiver um estado de observação, menos aquela emoção vai ter o poder de dominar, de possuir os seus pensamentos e de se autoalimentar. Só que quando essa força emocional vem, é muito difícil que a gente consiga manter esse estado de presença. Normalmente ela vem e domina os nossos pensamentos e começa a se alimentar e se fortalecer. Então para mim a forma mais eficiente é essa, é você curar. Se você consegue manter essa presença, a tendência é que a emoção vai perdendo força sobre você. Mas é raro que alguém consiga fazer isso realmente com um nível de eficácia alto. Então o melhor caminho é você curar, é você ir em busca das emoções e curar cada uma delas para que você não tenha mais que controlar aquilo. Então é isso, baixa aqui o manual gratuito, eu vou deixar aqui em algum lugar o link. Começa a se autoaplicar a EFT, depois conta aqui embaixo a sua experiência. Deixa também alguma pergunta sobre algum tema que você queira que eu esclareça. Curte aqui o vídeo, coloque gostei ou não gostei para eu saber a sua opinião. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.